Fala aí rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João, pra quem já conhece, estamos aí pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, já se inscreva, deixa o like, que é sucesso. Vídeo todo, já vem no canal. Ih, peraí outra. Cadê outra aqui? Você acredita? Cadê o Fantástico? 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 Porra? Quanto de upload essa net? Minha net é uma boss É um de upload Minha também, pô Quanto mega é a sua? Quatro, a filha da puta Música Música